E aí galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo de Nida Linda no mid. Mais uma parte da ranqueadinha. Ahn... Não reparem na minha voz que eu estou gripadinho. Eu odeio ficar gripado, eu fico doentinho. Eu fico mal. Mas a vida tem dessas coisas que você tem que aceitar. Estou dois dias sem dormir direito. Ahn, o que mais? Quando vocês ficam gripados vocês conseguem dormir, velho? Meu nariz fica entupido, eu não consigo dormir direito não. Sem contar que fica escorrendo toda hora. Igual aqueles meninos amarelos, tá ligado? Aqueles menininhos. Fica tudo daquele jeito. Uma lourinha. Ok, a loura mid. Eu não sabia que seria uma loura mid. Imaginei que fosse uma loura mais... Mais da hora, uma loura adscaris. Mas tá bom. Top lane deles é AD. Não tem AP. Estamos de boa. Estamos felizes. Eita, poxa, pegou, hein? Pegou e machucou bonito, hein, filho? Vai me bater, vagabundo. Tá difícil de farmar isso aqui. Se ele ficar me batendo, só vai piorar a minha situação. Rapaz, essa lancinha que eu dei machucou mesmo, hein, velho? Beleza, agora eu tenho meu W. Agora, além da lança, eu tenho o pulo do gato. Calma, meu filho. Caraca, muito minion. Quase que eu me lasco ali. Não ia ser pouco, não, hein? O que você acha, né, bandido? Que eu vou ficar ali pra te lascar-me. Tu não vai me lascar-me, não. Uh, joguei uma lança toda errada ali, mas a vida tem. Ah, já tô quase pegando o level 3. Ele tá sem potes. Aperta aí que já vamos tretar. Agora sim. Agora a tretagem vai ser bonita. Ei, lorinha. Podia ter deixado aí. Tá de boa. Pô, confiei que ele fosse deixar aqui pra mim. Gastei até minha barreirinha. Eu devia só ter deixado mesmo isso aí. Não precisava nem ter gastado barreira. Mas só assusta. Vamos tentar adiantar aqui. O legal de você... Jogar ainda ali no midi é que ela tem um cooldown pequeno das habilidades. E... Não gasta mana na forma de puma. Isso é muito bom. Ah, deixa eu só trocar aqui. Opa, o midi aqui. Não sei se ele chegou a ver. Ah, eu já dei um aviso pra ele ali pra não dar ruim. Show de boninhas. Show de boninhas. Ah, tô com assistência. Olha só. Jackson ali vai sofrer um abate. Não, sofreu o abate. Graças a Deus. Porque ele pulou nos minis. A sorte dele foi esses minis chegando e aí conseguiu sair de boa. Tá ligado? Elise gastou flasher. Show de tetinhos. Ah, bom que dá pra chegar no midi aqui de novo. Tranquilo. Sem nenhum problema. A bocadinda ali também ela chega um pouco rápido. Por causa desse W dela. E aí tá difícil. Ei, minhãozinho vagabundo. Para de andar. O interessante é ficar aqui do lado de fora mesmo. Do lado de fora não, né? Por trás ali dos mininhos. Pra... É... Conseguir um dano maior na lança. Vou usar ela pra farmar mesmo. Vou usar ela pra farmar mesmo. Ah, vagabundo. Achei que ele fosse descer. Dei um pulinho ali pra fazer uma play. Deu muito boa não. Nossa, Elise ficou lá no top esperando o Jax mesmo. Ela tá com medo desse Jax crescer. Até porque é um Jax, né velho? Se o Jax crescer... Ferra muito a brincadeira pra nós. Bom, ruim de você jogar contra um AD é isso aí. Você acaba tomando muito dano de off-ataque. Ahn... E eu também tô sem mana. Então tem que tomar cuidado. Na verdade não é que eu tô sem mana. Eu sou um campeão muito frágil. E eu não tenho pote de vida. Ele ainda tem 2 ali. E por mais que eu tenha feito AP. Se eu não acertar uma lança, por exemplo. Igual aconteceu ali. Eu me lasco. Uh! Não deu pra farmar. Tá bom, tô com 35. Ele tá com... 33. Nossa, ele tá com menos 5 que eu ainda. Isso é bom. Não é ruim não. Outra coisa... Ele vai fazer AP. Ele tá com 18 de AP. Então ele vai fazer híbrido, né. Ele pode começar ali com manopla. A manopla mudou... A manopla não. É... A Muramana. Não sei se vocês sabem, mas já trocou o patch, né velho. Então... Tem um... Teve uma alteraçãozinha de level ali na Muramana e na Manamune. Então... Sei lá. Tô com 700 de ouro. Não dá pra chegar ali embaixo. Eu ia chegar no bot, mas deixa quieto. Vou só checar aqui se tem margem. Colocar umas trapzinhas de level aqui. Pra poder... Ter visão se alguém passar por ali e tal. Isso pode me evitar um gank também. É bom que ele tá avançando. Então... A Layne vem pra mim. Eu deixo ela pra cá. E o Lee Sin vem aqui. E a gente faz a chibatagem de leves. Um aliado foi eliminado. E aliados. Ah, isso pegou não, velho. Eu vou tirar a sua flecha. Nice. Já gastei minha barreira porque vai que minha, velho. Ah, mas você não pega mais nem a pau. Ó, vai. Opa! Well played. Bom, ali dali pra correr na jungle é muito fácil. Porque ela ganha velocidade de movimento enquanto você tá passando pelo mato. Eu consegui sair ali da Elise. Ela deu até um rapel pra tentar me bater. Mas isso não deu bom pra ela. Acho que eu vou fazer isso não. Vou fazer... Morello. Não vou fazer o bastão. O bastão é muito bom, velho. Depois eu faço outra coisa. Porque eu com o bastão vou conseguir dar um poke muito maior com o dano da lança, tá ligado? E até combar o cara de boa. Eu gastei meu flash e minha barreira. A barreira acho que nem seria tão necessária. Mas eu fiquei com medo de tomar um burst alto ali do Elise. Então eu já pulei com flash e barreira pra poder não... Acabar ser surpreendido pelo dano dele. Opa, mais um inimigo eliminado ali. Show de tetinhas. Show de tetinhas. Marinho, eu não tá frente não. Beleza, ainda ataquei uma curinha ali. Acertei a lança. Show de bolinhas essa lança quando pega, maluco. Ah, quando pega essa lança. O nego chora. O nego chora. Uau! Tomar uma cuidadinha aqui, né? Que bandido. Vixe, batou ali, hein? Acho que ele tá querendo fazer blue. Vamos ver se tem blue ali. Uou! Sou lá de novo, fi? Opa, tem blue. Opa, tem blue. Vou deixar um wardzinho ali também. Ah, tá acabado dando ruim. Ah! Ah! Mas é um... Show! De lendarialidades. O meu! Ainda fiquei de rédea, velho. Que beleza. O Silicino tá representando o bonde dos ceguinhos, hein? Ah! Ele deu uma bicuda ali. Tudo bem. Dá pra pegar o deles, eu acho. Sei lá, é o mais... O mais tranquilo a se fazer agora. Pra recuperar esse blue aí. Vou botar uma bota slime. E agora, lorinha? E agora, lorulinha? Toma aí, lorinha! Eita, gastou a baribada de tanga? Olha, me deu uma... Uma chibatagem ali de leves. Ah! Jogue bolinhas. Se conseguir sair vivo, é só tomar cuidado com o Ice. E curar o... O Lee, mas deixa quieto. Ah! Deixa eu tentar ver se ele fica pro Base... Deixa eu tentar ver se ele fica pro Base... Ah! Ah! E a gente fica simples. Ah! 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 O Nici matou ele ali ainda, eu queria ficar pro farmáquico ali, mas... Agora eu vou junto pra base com ele. Filho de bolas, tô 5-0, caraca, tô com bastante gold. Ahn, vou fechar a bota, ou eco de Luden primeiro, deixa eu fechar eco, que já fecho logo essa porcaria. Ahn, com trezentão de gold eu já posso comprar isso aqui, né, que eu comecei a fechar o amorelos, vou ter um pouco mais de mana regen, isso significa que eu vou poder pokear um pouco mais, me curar um pouco mais, e dar mais dano assim. Até porque eu já fechei eco de Luden também. Então além disso tudo ainda tem velocidade de movimento, tá ligado? Lembrando que essa partida é ranqueada, essa conta tá platina 3 ainda. Ahn, acabei de cair, na verdade eu caí tem um tempo, mas tô subindo de volta. Ahn, acho que se eu ganhar essa eu volto pra MD3 pro platina 2, e assim a gente repete, tá ligado? Acho que eu tô melhorando bastante meu nível no lead. Ahn, a ideia dessa conta é justamente fazer isso, né velho, como eu só joguei de suporte por muito tempo. Ahn, eu quero melhorar meu nível jogando de mid, então, tá de boa. Tô jogando mais de... de mid slayners. Jogo de molinho! Nossa, o Nessin tá jogando demais velho! Vou subir lá pra fazer o... Ah não, ele vai fazer com o Jax Vou avançar isso aqui BOOM! Aaaaah! Passou direto Aí não deu né velho, essa porcaria quando gruda não solta mais Mas só, se eu passei meu flash, peguei a kill se eu tivesse com barreira Ou a cura ali naquela hora, acho que eu não tinha conseguido sair Acabei morrendo, mas a vida tem nessas coisas, a gente só tem que aceitar mesmo Fechei a botinha, fechei o ídolo proibido, agora é só juntar pra fechar a morela Depois no morela a gente pode fazer ou zonha ou algo com um pouco mais de dano Ou penetração, tá ligado? Posso ser um void staff ou... Alguma coisa... Vou matar os dois, não tem mano Vai morrer por causa do reggae Mas ainda assim, jogou demais O bot lane aqui ganhou também Olha só, estou... Hoje eu estou me sentindo um alemãozinho de labs Ih bicho, te batou Ele não pegou aqui ainda Ele não pegou aqui ainda Ele não pegou aqui ainda Vamos embora pro brago Pelo amor de Deus Bom... Agora eu não sei o que eu faço O mid já foi de boa Não, os caras estão no bote ali Será que é um art pinta ai não? Olha como corre As enemigas E ai lourinha E lá vem um lead de novo Olha só que bandido Deixa eu avançar aqui Só pra adiantar Eu acho que tem um art ali Do jeito que ele saiu Aqui Tem uma coisa a ira Aí Aí Que... E aí É aqui Acho que agora caiu Do jeito que ele saiu Ah, não bate Não desceu Sua equipe destruiu uma torre Yes Ok, eu joguei uma lança meio torta ali Blitz ta dando a volta ali Acabou 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 no meu Tem ninguém aqui não Imaginei que poderia ter alguém aqui Mas não tem não Pensei que o Naughty não tivesse Que ele tivesse ficado ali no mato, mas ele saiu Nossa, subiu os 3 ali Ele foi eliminado Pra matar a Kalista Um 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 Tá bom, consegui matar mas peguei altas assistências ali, queria ver se eu dava um insta kill em alguém, um headshot de lança, mas acho que não dá não. Nossa, vamos embora, e aí cacete, tretas ali em cima, vou lá jogar lança. E aí E aí Não deu pra matar ninguém, mas ao menos eu consegui chegar pra ajudar o Jax e o pessoal, né? Bom, 1.200 e pouco de gold, não dá pra fechar o rabadão ainda, mas dá pra vender isso aqui E fazer um pouco mais de AP, né, velho, com a varinha explosiva E bora Eu tinha que trocar meu trink de peleão azul Que aí me dá um pouco mais de visão além, né, do range da ward normal E isso ajuda demais pra você acertar uma lança, tá ligado? Acho que o item interessante pra se fazer seria a perdição de list também Porque, né, eu sempre pulo e dou um ataque E isso aqui ia ajudar demais, tá ligado? Na hora de combar, aumentar o potencial de burst dela O Lissi tá fazendo o split lá no top, o Jax tá no mid, tem dois ali no bot E o Jax tá virando aqui pra... Nossa, eu errei, velho, o pulo Tinha acertado o pulo, ele tinha matado o Lissi, não matei não Que vacio E aí E aí Cadiz E aí 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 Ah, minha barreira não saiu. Que vacilo. Mataram. Eu ia pegar assistência. Show de tetinhas. Bom, esse foi mais um vídeo de Quero Ela. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa um pouco de mis anos. É mais porque eu tô doente mesmo, então... Eu tô naquele ânimo de bolagem e tal. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Me segue nas redes sociais, são todas aí embaixo. Me segue no azubu.tv também, que eu faço streams lá. Jogo mais ranqueadas. E também jogo com a galera pegando maestria com todos os campeões. Então me segue ali e a gente pode brincar juntinhos. Tranquilo? Até a próxima. Um beijo no coração. Um chudo no pescoço. Um abraço na canela. Fui!